Bom dia! Após uma excelente noite de energias renovadas, vamos em frente para mais um dia de grandes oportunidades. Que essa luz e energia matinal seja a sua primeira motivação para enfrentar mais um dia de luta. Um feliz dia! Você é capaz de conquistar todos os seus objetivos. Basta acreditar e seguir os seus instintos. Feliz terça-feira! Motive-se nesse novo dia e seja inspiração para motivar outras pessoas. Que seja um dia de grandes conquistas para todos nós. Ainda que a correnteza te puxe para longe, não desista. Deus traçou o seu destino e ele é de vitórias. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boa noite! Boa noite! Diga! Obrigado.